Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras. Isso que relaxa, Vitor, relaxa. Sejam bem-vindos para mais um React do X-SIM. Oi, Luana, tudo bom? Eu sei que você tá vendo esse vídeo aí. Como é que você tá? Tudo bom, Luana? Enfim, let's go. Botei o color code aqui pra me guiar tentando saber quem é quem. Mas primeiramente teremos a apresentação. Temos... Calma aí, que eu notei que tem... Tá, tem... Profissão. Ô, caceta. Tá, técnica de manutenção de aeronaves. Bombeira. Segurança. Porra. Não consegue proteger nada uma segurança dessa. Dealer de cassino. E bartender. Tá. A segurança foi presa, pois é, né? O que a Diley me assaltou no cassino é sacanagem. que isso que isso Ângelo mano, famoso clipe gravado o gravador aqui não tem tanto orçamento assim o meu deus é o Troy B o 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 calma foi gravado pra aquele clipe do PLT I Go Holic tá, você da piscadinha quem é você? é a nova? ou a eu acho que é a nova Troy Bid ainda mais baixo orçamento pois é detalhe não estou zoando o grupo pela gravadora ter baixo orçamento tá gente pelo amor de deus acho que é o mesmo hangar do MV do PLT eu curti pra caralho essa transição aqui tá essa transição tá boa até demais faltou orçamento pra câmera pra cenário mas o editor trabalhou bem demais ok o editor salvou muito esse clipe esse clipe esse clipe esse é a área tá tá 1 2 2 1 2 Mano, se isso aqui fosse 2017 Eu estaria apaixonado por essa música Se isso aqui fosse lançado No auge Se isso aqui tivesse sido lançado No auge do reggaeton Da música latina no K-pop Você gostou da música Mas não entra no top? Eu achei legal Mas é aquele negócio que eu Costumo falar Tem música que pra mim A vibe já tá Ultrapassada Ainda mais quando se trata de Música no mundo do K-pop com influência latina Vocês sabem muito bem Que é muito difícil Me pegar Me cativar o ponto Até de eu querer ouvir constantemente Então Fãs do X Tenham paciência Não tô querendo dar patada O que eu comentei do baixo orçamento Não é Querendo diminuir o grupo Nem nada E como eu falei O editor Mandou bem demais Pra Elevar o nível das gravações Tá ligado? Não Não é um debate O grupo já existe Acho que Mais de um ano Se eu não me engano Mas já faz bem tempo Acho que é o quarto Quinto clipe do grupo Que eu já tô vendo Sabe? O clipe Infelizmente Tem seus problemas A música é legal Mas também É de um subgênero De pop Que tá levemente saturado Na minha mente É um pouquinho difícil De me prender Tem que ter uma magia especial No instrumental Pra me prender Ainda mais músicas Assim com essa pegada latina Tenho paciência comigo Mas faz parte E não é porque É de baixo orçamento Que significa ser ruim Exato, Matt Exato Por exemplo Eu sou uma pessoa De baixo orçamento Mas eu sou legal Pelo menos eu acho Que eu sou legal Enfim Você é do YouTube Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau